Estou aqui nessa publicação que é bem bacana sobre um estudo mostrando a prioridade de compra dos brasileiros e faz muito sentido olhar para esse conteúdo e pensar no negócio de fotografia. Eu achei muito interessante porque é um estudo recente com uma amostra bacana, considerável e um trabalho sério e ele mostra que a maioria dos entrevistados estão buscando experiências antes das aquisições materiais. Quando você vê um conteúdo de negócios e pesquisa, o importante não é a estatística, é a indicação que ela nos traz e o que pode ser tirado disso para o seu marketing na fotografia e vale para qualquer negócio de fotografia. Vale para fotógrafo de qualquer área, vale para qualquer negócio tipo laboratório, impressão, empreendedor de fotografia em qualquer área. Vamos lá, vamos olhar aqui só para tirar as informações. 26% avaliam que preços baixos e marcas de confiança são os critérios mais importantes na hora da compra de produtos. Então, eles estão equilibrando uma conta difícil para o empreendedor de fotografia para qualquer área. Ter preço acessível e, ao mesmo tempo, uma marca de confiança. Quando, na prática, a gente vê que no mercado hoje, a coisa do preço, hoje mesmo, eu até fiz um conteúdo sobre isso, é um negócio de fotografia que usa a inteligência artificial para vender retratos de reposicionamento de imagem para LinkedIn afins com inteligência artificial a R$10. Então, não é uma marca conhecida. Confiança não existe, mas o preço está ali. E as pessoas vão se interessar. E aí, como é que você cria uma marca de confiança nesse ambiente de preço baixo? Então, o primeiro desafio. E nessa pesquisa, o Guia dos Melhores, a plataforma de avaliações, fez uma pesquisa com 700 entrevistados. Então, o levantamento mostrou que 61% dos entrevistados estão priorizando experiências como viagens, jantares ou passeios a locais turísticos. Óbvio. Ficamos um bom tempo em casa por conta da pandemia. Aí vem a possibilidade de sair. Tudo volta ao normal. Está subindo aí compra de passagem, hotéis em várias partes do Brasil, lotados, próximo da lotação, da ocupação. Então, as pessoas querem sair, querem fazer festivais, eventos, tudo voltando. E aí, as pessoas querem experiência. Qual que é a leitura que eu faço para fotografia? Bom, se eu sou um cara de formaturas, eu pensaria o seguinte. Se eu não tiver um evento muito bacana, uma experiência legal, as pessoas podem trocar a festa de formatura por uma viagem, uma experiência. Porque a formatura é um lugar fechado, aí eu posso fazer uma experiência, uma viagem com a minha turma, é um pensamento. E aí, cabe ao negócio pensar nisso e como é que vai propor algo diferente dentro dessa parte. Eu posso pensar como empreendedor de fotografia que passeios, viagens, hotéis, experiências, de alguma forma eu posso me conectar com esses locais e tentar fazer parcerias ou pensar em negócios que eu possa fazer e ter uma oferta para esse ambiente, olhar isso como oportunidade. Então, é um dado muito importante, 60.71 querendo experiências. Eu, como negócio de fotografia, sou um fotógrafo de família, tenho estúdio ou não, físico. Qual experiência eu proponho para as pessoas? É uma experiência legal, porque a experiência vai existir de qualquer forma, agradável ou não, né? A questão é ser agradável, marcante, porque as pessoas vão lembrar de como foi. Qual que é a experiência? Agora é dia dos pais. Qual que é a experiência para o pai lá, para a família? Como é que está isso no seu processo? Seja para entregar um álbum, seja para embalagem, tem uma experiência. Quando eu vou abrir o álbum, vou olhar o produto, é uma experiência. Tocar um álbum, folhear, é uma experiência. Ter um primeiro contato via WhatsApp com um negócio, tudo é experiência, né? Mas as experiências que as pessoas estão buscando aqui são coisas de prazer, de atividades para passear, para curtir. E como é que eu conecto o meu negócio e penso, tentar transformar o que eu ofereço em algo que é uma experiência, que seja diferenciado, que proponha algo. Por que os estúdios lá fora que bombaram durante a pandemia, e mesmo pós-pandemia, são os estúdios de selfie? Porque são experiências. Você vai lá e tem um cenário. E continua bombando em shoppings aqui no Brasil e lá fora, esses espaços temporados, que você vai ter um cenário e vai viver uma experiência ali, né? Então, eu estive recentemente viajando e tinha lá a pessoa, o exemplo de como se conectar à experiência. No bondinho do Rio, tinha um negócio de impressão de foto com o retrato. É uma experiência. Você estava aproveitando a experiência que já está ali, as pessoas estão indo viajar. Agora, a abordagem da experiência não me agradou. Eles estavam cercando as pessoas na saída para vender foto impressa depois, porque não é com compromisso, né? Uma coisa no impulso. Não foi legal. Mas, enfim, esse é o pensamento. O que mais que as pessoas estão buscando aqui na pesquisa? Produtos para casa. E aí entra uma parte muito importante. Decorações. Esquece tudo o resto. 44% quer decorações. Estão vestindo na sua própria casa, é o seu ambiente. Decorações tem a ver com foto na parede. Tem a ver com um produto que envolve fotografia. Não precisa ser só na parede. É decorativo, criativo. Foto presente é decorativo. Tem as garrafinhas com foto. Tem o foto presente que também é decorativo. Decoração, eu posso até colocar aqui, sei lá, imã na parede. Ima na geladeira, desculpa. É um tipo, um porta-retrato criativo. Coisas assim. Isso é ótimo. Isso é sinal de que tem um mercadaço aqui para ser aproveitado e que talvez muitas pessoas não estão pensando nisso. Ah, vou vender só foto digital. Ah, vou dar só o álbum. Álbum pode ser também um produto decorativo. Mas aqui, entre decoração na casa com foto, tem muita coisa a ser feita. Porque hoje você consegue fazer tudo com foto. Aí entra aqui 27% eletrônicos, smartphones, coisa que para a gente talvez aqui não tenha tanto sentido. E ser o produto mais durável entre os disponíveis. Isso aqui é um dado importante. Se as pessoas estão buscando produtos duráveis, um produto como um álbum, um foto presente, uma foto na parede, que dure o máximo possível. Com a melhor qualidade possível, no melhor preço possível. Ou seja, qual a qualidade do seu produto. é um pensamento importante. Então, a gente tira várias coisas interessantes dessa história e eles falam aqui, ele traz aqui o responsável do Guia dos Melhores, o Eduardo Scherner, de o seguinte, todos nós estivemos, de alguma forma, muito limitados ao ambiente da casa durante um longo período. A necessidade de voltar às expensas externas está alinhada com o nosso contexto econômico e social atual. É, sim, é verdade. Mas, é uma questão que volta para o começo da pesquisa. Preço. Porque as pessoas estão, a gente está vendo uma crise estendida, crise de preços, inflação, tudo inflacionou, tudo ficou caro. Então, as pessoas vão considerar isso também. E aí, ele fala aqui, que na pesquisa fala, os itens que vão trazer melhorias para casa. Foto traz melhoria para casa? Você fala, não, é supérfluo. Não, ela traz melhoria. Ela te transfere para um lugar. Por que uma pessoa contrata uma foto para decorar o ambiente ou produtos decorativos com fotografia? para alegrar, para relembrar, para a memória, esse valor que a foto traz, né? E eu poderia aqui colocar experiência com essa parte da casa da pessoa. Você pode levar a experiência para a casa da pessoa. Como? Ora, o fotógrafo, o fotógrafo que vai fotografar uma família na casa da pessoa. O fotógrafo que vai lá criar essa experiência de memória com as pessoas também é um potencial. Então, isso é interessante e tem a ver com memória, é um valor bacana. O que te leva a fazer uma compra? Aí você vê que a maior parte, realizar melhorias na minha casa. Atender as minhas necessidades básicas, claro, comer, coisa e tal. Mas, memória é necessidade básica? Para algumas pessoas pode ser, né? Eu não tenho o que lembrar, o que fazer. Ajudar a ter mais qualidade de vida. Ora, se eu tenho ali a fotografia para poder me sentir bem mentalmente, psicologicamente, então sim, pode ajudar na qualidade de vida. Se tem uma mega foto na parede lá, que me leva para um lugar que eu fui viajar, que é muito bacana e tudo mais. Aí você tem outra parte aqui, que é interessante. Substituir um produto que não funciona mais. Ou porque a parede não tem nada, ou não tem aquele item, ou porque tem coisa antiga e ele quer trocar. Quer ter novas fotos, quer ter um novo produto. Aproveitar promoções e descontos. Ora, as pessoas estão em busca disso, estão vivendo uma questão de preço, de crise, de inflação, então ter desconto e promoção faz sentido. Dá para pensar nisso. E aí você vê aqui, suprir necessidades relacionadas ao trabalho ou à carreira. Aqui entra a fotografia. Ele precisa de imagens novas para se mostrar, para se vender. Por isso que o mercado de retratos está tão aquecido. Tem um potencial aí. Outra coisa, produtos que eu vendo. Não só a pessoa que aparece, participação do meu cachorro, que o VotD resolve latir durante aqui a apresentação. Ele sempre entra com participação especial. Então, assim, a parte de mostrar, suprir necessidades relacionadas ao trabalho ou à carreira, pode ser vender os produtos que eu tenho, os serviços que eu faço. Enfim, é muito interessante essa parte toda. E aí entra uma parte pequena aqui, entreter como jogos, entretenimento. Fotografia também serve para a parte lúdica, quebra-cabeça, coisas, produtos com fotografia que possam ter interação e propor isso de uma forma analógica. E aí, aqui a parte dos mais novos, fala que os mais jovens também têm a motivação de compra com essa parte de melhorias para casa, é muito forte. e, enfim, aqui a gente pode ir para a parte final já. O que é mais importante para você no momento da compra? Olha só, o preço é... Aí você fala, mas preço para tudo, né? Não é só a fotografia que sofre por questão de preço. Todo mundo vai querer a melhor qualidade possível com o menor preço possível. E nessa relação, fazer um jogo. Não é à toa que a inteligência artificial, com esses serviços agora de criar retratos das pessoas barato, está fazendo sucesso, porque a qualidade não é ruim, não é real, mas não é ruim e é barato. Então, esse equilíbrio, e aí você pode oferecer por menos, não tão pouco assim para você poder ganhar dinheiro, mas entregar menos também. Talvez seja uma forma... Agora, no contraponto e quase na mesma medida de 26% contra o menor preço a 26% da pesquisa de entrevistados, fala que o menor preço possível do produto, mas ao mesmo tempo, na mesma medida, 26%, quase a mesma quantidade de respondentes, dizendo que querem uma marca de confiança. Então, não é só preço. A parte de confiança também, e talvez o equilíbrio entre as duas coisas, mas uma marca de confiança é um trabalho de tempo. Para quem tem legado, para quem trabalha isso, não é só a gente buscando preço. Tem a parte de confiança. E o produto ser mais adequado às minhas necessidades específicas. Isso aqui é muito interessante, porque não é o que você quer entregar, é o que a pessoa precisa. Ela não precisa de uma foto na parede. Ela precisa ser transportada para alguma situação emocional, de viagem, de memória, de vaidade, de status. Ela não precisa de um álbum. Ela precisa recontar a história, relembrar a história. Pensa nisso. Esses fotógrafos e fotógrafos que querem se impor como heróis da história vão virar coisa do passado, a não ser que você seja uma marca renomada, um artista consagrado. E olhe lá. Porque, do contrário, é se adequar às necessidades dos clientes. Não empurre um produto para o cliente. Encontre um produto para o cliente do que ele precisa. É um clássico do marketing, já moderno, que tem que ser pensado. Produto durável. Por isso que uma foto que dura 200 anos é valiosa. por isso tem que se pensar na qualidade do produto. Isso vai interferir no preço. E aí justifica para poder se cobrar mais. Ser a opção ideal entre os produtos equivalentes disponíveis. Ele vai comparar e fazer uma relação de valor. Valor do frete, se tem entrega. Rapidez na entrega. Aqui entra fotógrafo. Entra outras empresas também, mas fotógrafo que fica lá buscando uma coisa, fica olhando pelo em ovo às vezes e demora para entregar. E cria problema. Isso gera processo, gera uma série de coisas. Rapidez na entrega, agilidade, é uma questão importante. Comprometimento da marca com questões sociais e ambientais é pouco na representação, 1,50%, quase 1,5%, mas se torna cada vez mais relevante para as novas gerações. Se tem impacto ambiental, tudo isso precisa ser considerado e se tem uma ajuda, um retorno para o mercado. Enfim, é bem interessante a pesquisa e eu achei bacana trazer isso de que não adianta nada olhar para a tendência e acompanhar só por acompanhar. Que nem a inteligência artificial agora, o NFT antes, o NFT agora sobrepujou, a coisa da inteligência artificial está muito mais dominante, as pessoas querem entrar e nem sabem por quê. Pensa na questão de avaliar o seu mercado, as suas condições mas e os números que existem e pesquisas, indicações, não necessariamente são aplicados a você. O mais importante é fazer leituras como eu estou fazendo aqui com você agora. Superficial, se for pensar, mas valiosa ao mesmo tempo. Então, pensa nisso, a questão do preço é uma questão geral, não só de fotografia, mas as pessoas estão considerando outras coisas também, ter uma marca de valor e tudo mais e estão em busca de experiências. Quando eu fiz uma matéria no fim do ano passado sobre tendências, eu falava que a inteligência artificial era uma delas e uma que nos últimos anos, se for ver nos últimos cinco anos ou dez anos até, continua presente. E experiências, viagem, coisas que você possa, enfim, as pessoas querem se lembrar de coisas bacanas e são vivências e na fotografia como que eu vou encaixar isso na minha oferta. É um pensamento importante. Se você precisar de ajuda na questão do marketing, eu tenho alguns produtos para te ajudar. Tenho o livro, o e-book, Marketing Básico para a Fotófita, é o único do Brasil. Vou deixar no link da descrição aqui ou nas notas do episódio do podcast ou na descrição desse vídeo. Plano de marketing continua super útil para você como ferramenta, uma orientação inicial, é um produto único no mercado. E, por fim, mentoria, se você quiser, também tenho à disposição mentoria para fotógrafos e fotógrafos ou negócios de fotografia. Espero poder te ajudar com uma visão de mercado adequada a você. basicamente é isso. Está tudo na descrição aqui do podcast, nas notas do episódio, dessa pesquisa aqui que eu achei bem bacana e espero que possa te ajudar de alguma forma. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima. e até a próxima. E aí